Boa tarde meninos e meninas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Queiroz do canal Globcine e Companhia, meu jardim é o paraíso. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês meninos e meninas do meu canal? Gente, como eu disse no vídeo passado, meu próximo vídeo ia ser de Gloxinhas. Tá vendo? Esse berçário eu fiz com vocês, plantei com vocês. Tenho dois berçários aqui que estão na hora de tirar a tampa. Como eu sei a hora de tirar a tampa? A hora que a folha está pegando na tampa, tá vendo gente? Está pegando na tampa, então é a hora de tirar a tampa do berçário. Olha aqui a data que eu plantei, ó. Eu sei que eu fiz outros vídeos aí ensinando diferente, ensinando tirar a tampa antes, mas eu aprendi, a gente ia vivendo e aprendendo, né? Então eu aprendi outra maneira. Então agora nós vamos, eu vou tirar a tampa dela aqui junto com vocês, tá vendo? A tampa tá bem suada, como é uma estufa, né? Ela soa, né? Tem o efeito estufa. E aí tá aqui, tirei a tampa, ó. A tampa tá molhadinha, tá caindo água, olha só. Então essa daqui, ó. Tanto que é bom plantar pouquinho a semente. Vocês viram? O trisquinho, a semente dela é um pozinho. Então, eu não sei se vocês lembram, eu vou deixar o link aí, eu vou deixar o link do vídeo que eu ensinei a plantar a semente de gloxine na estufa. O tantinho de semente que eu semeei, como eu plantei. E olha só, que lindas! Agora nós vamos cuidar pra que elas não morrem secas aqui. Eu vou deixar criar a batatinha. Vai ficar uns 60 dias aqui sem tampa pra depois eu passar pros potinhos. Tá? Mas eu tava colocando no copinho de café. Esses copinhos descartáveis é muito podre. Nem as minhas rosinhas do deserto. Olha, um cado morreram porque, sei lá, gente, esses copos é horrível. Aí eu vou abrir a outra estufa. Eu só pôs essa aqui pra cá. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Essa daqui, gente, faz tanto tempo que o papel ali ficou horrível. E eu não consigo enxergar. E ela tá bem suja. Vamos ver. Tá até caindo o papel. Ressecou. E aí... Olha lá. Caiu o papelzinho lá na mesa. Tá vendo? Não dá pra enxergar. Mas essa aqui eu plantei antes daquela lá. E tá até difícil pra abrir. Eu vou tentar firmar o celular aqui. Aí estou. Olha. Abri. Essa daqui, gente, não é de semente. É estufa que eu fiz de folha. De folha. Já tem bastante tempo. Olha o tamanho que tá. Elas foram dobrando pra lá. Eu não tirei antes porque eu queria que criasse batata pra poder tirar. Tá vendo? Que essa estufa aqui, ó. Tá vendo? As folhas podres aqui no fundo. Essa estufa aqui foi feita de folha. Olha. Então, tá aqui. Não consigo enxergar porque faz tempo que eu coloquei a data. Não sei. Não dá pra ver. Aqui tinha até as cores das folhas que eu coloquei aqui. Mas, infelizmente, não dá. Então, tá aqui as duas estufas. Eu vou dar uma pausada aqui e vou mostrar pra vocês como que eu faço depois que eu tiro da estufa. Aqui tem uma casinha que tem uma telha velha que a gente achou no lixo, que a gente reciclou. E colocou elas no potinho e colocou ali. Mas, a gente mesmo cercando, as cachorras conseguiu entrar e quebrou um bocado. Então, essas aqui, elas nem entraram em dormência. São as mudinhas que eu fiz plantando na estufa. Passei pra copinho. Ali tem copinho. E tem aquele copinho de café pititico. Que é horrível. Então, você tá até com a batatinha de fora, gente. Alguns gloxines. Então, essas aqui são algumas mudinhas. Agora, eu vou mostrar pra vocês as bichinhas que já saíram de dormência, tá? Olha, gente. Tá vendo? Aqui tava só a batatinha. Já brotou. Tá vendo? Elas estão brotando. Também são mudinhas que eu plantei, tá vendo? Na estufa e depois mudei pros potinhos, copinhos descartáveis. Olha, eu tenho muitas e muitas e muitas. É, tem umas grandes que tão saindo da dormência. Essa aqui, tá vendo? Essa aqui já é... Já não é mudinha. Já é batata grande que tá brotando, ó. Aqui, brotando. Tá vendo? Aqui tá até a batatinha de fora, do jeito que minha mãe joga água. Aí, às vezes, tira a terra. Alguma dessas aqui é do Panamá. Mas, as do Panamá mesmo, plantando semente, não deu muito certo aqui no Brasil, não. As mudinhas, a maioria, morreram as do Panamá. Eu nem sei mais, porque os papelzinhos foram descolando e arrancando. Mas, tá aí, ó. Tudo saindo da dormência, ó. Tudo com brotinho pequenininho. Eu não mostrei antes, porque elas entraram em dormência. Mas, agora estão saindo, ó. Aqui embaixo. Um potinho grande. Esse daqui, ó. Não é de mudinha. Olha aqui, ó. O tamanzinho dessa. Brotando, tá vendo? Olha aqui. Olha o tamanzinho lá. Então, quem tava curioso aí, pra saber das gloxíneas, ó. Essas aqui também são mudinhas que eu fiz de semente ou de folhas. E eu coloquei nessas coisinhas de... Potinho de sorvete, né? Algumas caíram por aqui. Eu não sei nem. Ai, gente. Eu não tô mexendo muito mais com gloxínea. Porque eu não tenho condições de fazer a estufa. Pra colocá-las. E eu perdi muitas por causa disso. Olha. Saindo da dormência. Tá vendo? Ó, tá vendo? Tudo brotando. Algumas ainda não. A mamãe acabou de molhar. Eu molho. Ela molha. Mas esses dias eu tenho... Olha ali. Vaso grande. Aquelas são das grandes. Essas aí são mudinhas que eu tenho potinho aí pra espalhar pra todo lado. Aqui. Olha. Tem umas que eu acho que até morreram, ó. Porque tem gente que teve uma pessoa que comentou num vídeo meu aí. Falou assim que pega, deixa sem molhar. Quando ela entra em dormência, deixa sem molhar o tempo todo. As que ficaram... As minhas que ficaram sem molhar. Que o povo esquece. Tá vendo? A mamãe acabou de molhar, ó. Aí não molha direito. Olha aqui. Sequinho, ó. Aí elas tão morrendo. Elas morrem sim. Tem gente que fala, ah, eu não molho com a doente em dormência, não. Eu nunca ouvi falar, gente. Nunca ouvi falar que você não molha a planta com a doente em dormência. Ó, tem planta sequinha. Que não foi molhada, tá vendo? Aí muitas morreram por causa disso. Porque... Vocês sabem que eu sou doente. E não é toda hora que eu tô conseguindo. Hoje mesmo eu tô fazendo esse vídeo morrendo de dor aqui na perna. E eu tô aqui fazendo pra mostrar pra vocês. Mas muitas morreram de sede. De sede. Outras morreram afogadas. Mas... Fazer o quê, né? A gente tem que ter tempo. Sempre eu falo, gente. Tem que ter amor. Tem que ter... Ter tempo. Tem que ter saúde. Pra poder cuidar. Porque se você não tiver... Vou pausar aqui. Porque se você deixar por conta dos outros... Ninguém tem o amor que você tem. Olha, tá vendo? Molhou um pedaço lá e a batatinha tá aqui seca. Então o amor que a gente tem é nosso. Não adianta você pensar que vai comprar planta pra poder outra pessoa cuidar. Que outra pessoa não vai cuidar como você. Então tá aí as minhas gloxinhas saindo da dormência. Assim que der, começar a dar as flores. Eu vou fazer uma adubação nelas, né? Porque precisa. Olha isso aqui. A batata tá toda de fora. Tô precisando de colocar terra. Tem umas aqui que eu acho que morreram. Tem outras aqui brotando. Espero que vocês tenham gostado aí. Os apaixonados por gloxinha. Tá? Eu tô mais agora nas suculentas. Porque... As suculentas tá mais fácil pra mim cuidar do que as gloxinhas. Né? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva. Comente. Compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.